E olha, eu vou te dizer uma coisa clara, não é mais difícil para você. Não é porque você faz um caminho autodidata que para você é mais difícil que para o outro que está iniciando com o professor do lado. A dificuldade é a mesma. Na verdade, o desafio do autodidata é que ele está trilhando uma caminhada por conta própria. Então, o desafio do autodidata, na verdade, está em conseguir descobrir qual é o caminho que seria o caminho melhor, o caminho mais sem pedras. Esse é o desafio, essa é a dificuldade. A dificuldade está, na verdade, porque você está trilhando o caminho mais difícil por estar sozinho, porque não tem um professor pegando na sua mão. Então, isso é natural. Isso qualquer um sente. Eu senti quando eu aprendi, sinto até hoje, quando eu aprendi acordeon. Acordeon, eu fiz totalmente autodidata. Não tive nenhum professor com nenhuma aula presencial comigo, ok? Eu tive que descobrir os caminhos técnicos onde eu pudesse ter as respostas, ok? Então, é natural. Quando a gente está ali, a dificuldade não vem de você ter ou não um professor. Vem de você estar trilhando um caminho que nem sempre é o caminho que vai tirar as pedras da sua frente. Você vai acabar pisando e tropeçando em algumas para descobrir caminhos que já estavam limpinhos, sem pedras. Então, o que você precisa, assim como todos nós, como todos os alunos que também fazem aula com professor físico, é nutrir a sua habilidade musical. Muito! Você precisa despertar o teu conhecimento musical nutrindo o conhecimento dos princípios, igual a qualquer outro. Você precisa entender o porquê de estar aquilo ali, o porquê disso aqui, qual é a razão, quais são os porquês. Você precisa buscar isso. E eu já estou te dando esse caminho. Você precisa nutrir, você precisa estudar a campos da teoria, da harmonia. Você precisa entender a lógica de organização estrutural, formal, das texturas, do contraponto. Você precisa entender isso. E você vai precisar colocar a sua escuta, o seu ouvido, como o seu professor. Então, todos nós precisamos escutar muito e usar o nosso ouvido como uma referência. Mas você precisa mais ainda. Porque você não vai ter alguém chamando a sua atenção e falando, ó, escuta, escuta esse som que você está fazendo, escuta bem esse ritmo que você está fazendo. Não vai ter um professor que vai pegar na tua mão e vai te chamar a atenção do seu ouvido para você perceber isso. Então, o seu ponto principal de aprendizado vai ser o seu ouvido. Você vai ter que colocar a sua escuta, a sua análise, a sua comparação de resultados como o seu professor. Você precisa ter muito essa prática de ouvir, de analisar, de ter, para alcançar esses resultados. Todos nós precisamos, ok? Todos nós. Mas você não tem outro caminho. Você precisa disso porque você não tem outro caminho mesmo. Então, vai ser esse o seu caminho. Você vai ter que prestar, você vai ter que desenvolver a sutileza, o refinamento de comparação auditiva mais rápido do que os outros que estão com o professor do lado. Para alcançar os resultados. Pela necessidade, entendeu? É mais ou menos como quando a gente perde um sentido, a gente aguça outro, né? Perde a visão, aguça a audição. Por quê? Porque não tem outra opção. Então, vai aguçando. Você vai aguçar mais rápido a sua escuta. Você vai perceber isso. Mas você precisa nutrir a sua habilidade musical do mesmo jeito. Você precisa entender os porquês, os princípios, antes de tudo. Do mesmo jeito. E depois, você vai ter que buscar também as orientações técnicas. Nutrir o teu domínio, a tua consciência instrumental. Você vai ter que fazer esse caminho de pesquisas também o tempo todo. De como é que soluciona, como é que eu busco, como é que eu faço. Porque você já entendeu os princípios da música. Agora, como que eu faço? Então, quando eu estava começando o estudo do acordeon, uma primeira angústia técnica era Como que eu abro esse fole? Que hora que eu abro, que hora que eu fecho? Como é que eu controlo isso aqui? E é uma questão técnica, aplicada naquele instrumento, no acordeon. Essa resposta eu não encontro numa abordagem teórica, harmônica. Eu não desrespeito a um conhecimento da linguagem musical. Eu desrespeito ao conhecimento da linguagem do instrumento. Então, você vai ter esse caminho ainda para percorrer. Porque você não está com o professor do seu lado. Ok. Ok? Mas não é um caminho assim, uau, impossível. Não! Se fosse impossível, eu não teria aprendido. Se fosse impossível, não tem tanta gente que aprende ali pela internet, ok? Só quero dizer com isso, que falar assim, ah, Dani, mas eu sou autodidata, para mim é muito mais difícil saber se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. Não é bem assim. Não é bem. O que é mais difícil é porque você está trilhando o caminho mais difícil, o caminho das pedras. Porque você não está sabendo como nutrir, mas eu estou te falando, nutre a tua habilidade musical, entende os porquês, apoia-se no teu ouvido. E depois, busca, busca, você vai ter que buscar muitas respostas da sua camada técnica. Buscar muito. Você tem que ter esse espírito investigativo. Você tem que ter curiosidade. Você tem que ter essa vontade de aprender. Não se conformar. Não ficar acomodado. Entendeu? Essa é a palavra, acomodado. A gente fica acomodado, esperando que as coisas venham até nós. Você vai ficar perdendo semana atrás de semana. E aí, quando você vê, passou um semestre, você fala, nossa, aprendi quase nada. Tá bom? E aí, quando você vê, passou um semestre, você vai ter que fazer um semestre, você vai ter que fazer um semestre.